Jornal da Manhã. É, deixa eu ver agora, Mulombo, ô Diego, cadê você aí? Mulombo. Tô aqui, ó, tô aqui no canto aqui do Expo Minas. Cadê? Tô aqui, ó, olha pra cá. Tá vendo ali, ó. Viu? Opa. Me viu aqui, Magelo? Eu não tô vendo a ser não, Diego, cadê? Aqui, deixa eu te falar, cê cresceu nessa região aqui, não é verdade? É, crescido não. Não, não cresceu, né? Ele viveu, cresceu, cresceu. É, apanhou, apanhou. Você falou dessa região, essa região aqui é a região. Nossa. Oeste, então nós temos que falar do Nova Cinta, temos que falar da Vila Oeste, Vista Alegre, Madietudes, é, temos que falar também, eu falei, Getrudes, Getrudes, temos que falar do Betânia, Nova Sintra, meu amado Nova Gameleira e claro, Cabana do Pai Tomar também. Aê? Mas quem que tem? Eu tava passando por aqui, Dudu, encontrei um amigo de infância seu que tá com saudade, quer falar com você. Olha as histórias aí. Olha o Diego tá arrumando. E aí, velho, como é que cê chama? Ei, Dudu, eu chamo Jorge, lembra de mim? Olha. Olha o Dudu. Jogaram bola, bateram bola junto, né? Olha. Cê quer deixar um recadinho pro Dudu? Oi, Jorge. Ah, eu quero falar com ele que eu tô com saudade, saudade daquele tempo que a gente brincava de queimada, de queimada. Ah, rouba a bandeira. Rouba a bandeira. É, Jorge, de que mais? Jorge, só um minuto que a treta é comigo. Ô, Jorge, é, de que mais que a gente brincava lá no Nova Brinca? De finca. Ah, será fé. Dudu, Dudu, será fé no esconde-esconde. Olha. Que bacana, né? O que cê quer? Cê lá da mesa. Tudo que eu tenho direito. Olha, Diego, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Diego? Gostei demais, brigadão. Quer mandar um beijo aqui pra você, peraí. E o Dudu, beijão, a gente se encontra no Face, tá? Facebook. Vamos. Ótimo. Gravite.